treino aqui vai terminando nesse exato momento né o treinador Wagner ali dá uma parada treino especial aí pra o jogo de decisivo de domingo aqui no no gigante da da Jorge Camina e a gente vê aqui ó uma figura ilustre né que treinando hoje aqui o glorioso Thalisson Soares né que fez bonito aí a semana passada no evento lá em em russas participando aqui do treino aqui dando aquele incentivo aos jogadores né então continua ainda o treino nessa parte técnica e tática né comandado aqui pelo treinador Wagner visando esse importante jogo desse domingo aqui no estado doutor Gentil Fernandes área branca buscando uma vaga na semifinal da Copa Oeste dois mil e dezoito. Estamos aqui com o grande atleta Thalisson Soares é que hoje vai prestigiar o treino um dos treinos preparatório aí pra seleção da área branca domingo contra Serra do Mel ele ainda está aí nesse clima de vitória lá em Rússia no Ceará tá de bem com a vida né mas grande Thalisson como é participar incentivar essa garotada aí pra esse importante compromisso de domingo aqui contra a seleção de Serra do Mel. Meu amigo Wagner me chamou pra ocupar o compromisso aí pra dar uma força a ele aí hoje eu tava de folga dos treinos vindo dar uma força aí eu gosto de futebol ele é meu amigo vindo dar uma força aí sempre bom tá com essa galera aí batendo uma pelada decente aí metendo gol e tudo aí ó tô voltando a forma. É o cara ela também nas horas vagas né antes de lutar sempre foi um grande atleta também né do futebol mas Thalisson é o time como como você sentiu aí a vamos dizer assim o ânimo a expectativa da da garotada aí. É o time tá tá depois que Wagner assumiu aí só vitória né tá invicto aí tem um jogo importante aí domingo e eu quero chamar toda a galera de área branca torcer incentivar esses guerreiros aí que estão representando nossa cidade nesse evento aí e eu creio que a vitória virá. Obrigado tá. E ele que vai estar com a gente sábado lá no canal área branca né com a entrevista exclusiva falando da sua carreira e falando desse evento maravilhoso em Rússia. É sábado eu tô lá convido todo mundo a assistir lá o programa e vai ser muito legal falar do esporte falar sobre os treinos e falar sobre os patrocinadores que estão apoiando o esporte aqui em área branca. Beleza esse é Thalisson Soares e o treino continua aqui no estádio doutor Gentil Fernandes né na parte final. Estamos aqui com o Lucas né conhecido Lucas Gato de Botas jovem talento do futebol área branquense que vem se destacando na nossa seleção vem tendo boas atuações né e vai falar agora aqui para o canal área branca como é que tá a preparação aí para esse grande jogo de domingo aqui contra a Serra do Mel. A preparação tá muito boa a gente tá fazendo direitinho o que a gente tá pedindo pra se Deus quiser domingo fazer uma bela partida contra a Serra do Mel e sair daqui com um resultado bom pra pra quando chegar lá jogar com a cabeça com a cabeça boa e segurar o placar como a gente fez contra o Felipe Guerra. Chegar lá não chegar aqui né primeiro jogo em casa né. É verdade é verdade tem que fazer resultado aqui né. Pois é então é isso galera é domingo né você que tá sintonizado aí no canal área branca pode ficar pode ter certeza que os meninos estão treinando direitinho estão com muita vontade né e aqui nesse alçapão aqui no gigante da Jóis de Caminha a gente tem que fazer o dever de casa. É verdade é verdade vai ser feito o dever de casa que é muito difícil ganhar pra gente a gente tá focado. Valeu esse é o grande Lucas né e o treino continua aqui né então domingo aqui no estádio doutor Gentil Fernandes grande partida primeira da desse encontro desse confronto de cento e oitenta minutos entre área branca e Serra do Mel e área branca com certeza vai buscar aí uma grande vitória pra sair daqui já com meu caminho andado aí pra classificação da grande final da Copa Oeste dois mil e dezoito. E aquela grana em cima e daquele fechinho aí.